Ó, seguinte, nesse sábado e domingo eu quero que você venha aqui na Jeep da Aruji Lapa, aqui pertinho do Mercadão da Lapa, facinho que você chegar, vem fazer um test drive no Jeep Renegade, o carro é demais e tá numa super condição, manda lá. Vamos lá, pra toda a linha Renegade, 100% da tabela FIP, na troca do seu usado, mais caixa zero, mais check bônus da Aruji e até 2 mil reais pra gastar em acessórios da forma que quiser, e mais emplacamento grátis. Ó, consulte as condições aqui na concessionária. Tem também a linha Compass pra você fazer um teste de drive, inclusive tem blindado, meu. Tem, temos blindado a pronta entrega, vem pra cá que a gente não perde negócio. Jeep Compass, blindado, pronta entrega, aqui também você vai fazer um excelente negócio, pode trazer o carro usado, vai entrar na negociação lógica. Isso aí. Anota o endereço, vai lá. Avenida Irmã no Marquete 656 Lapa. Tem o WhatsApp de vocês. Tem, 94005626. Sábado e domingo estão aqui, ó, fica pertinho aqui, ó, do Mercadão da Lapa, faz pra você chegar, tem estacionamento aqui à porta. Então, ó, o Jeep Renegade Jeep Compass, você vai comprar pronta entrega aqui com um baita negócio, certo? É isso aí, vem pra cá. Vem.